Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturno Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades, meus amigos, continuando aqui nosso, digamos assim, especial jogos de futebol aqui no canal, no embalo da Copa do Mundo, vamos aqui experimentar mais um game para o Sega Saturno de futebol intitulado V.A. Soccer, que vocês estão vendo aí, vamos dar o play nesse momento para experimentar esse jogo, aliás, mais um jogo de futebol do Sega Saturno a qual eu vou jogar pela primeira vez. Então vamos lá, vamos ver qual é do jogo, se o jogo realmente, na época que foi lançado, agradou, questão de gameplay, jogabilidade, enfim, eu quero continuar. Vamos lá então, Price Start. Bom, aqui temos Amistoso, Play 1, Simulate, Setup, Controls. E com o botão A eu posso mudar aqui as configurações, quer dizer, é, as configurações, enfim, Start. Vamos escolher aqui, deixa eu ver, vamos de Brasil, claro. Não tá em ordem alfabética Não olha Brasil, Estados Unidos Tá bom Então vamos começar aqui a jogatina de V-A-Soccer Também conhecido como Actual Soccer Se forem pesquisar na internet Vocês vão ver que é o nome do jogo O nome completo no caso Mas foi registrado como V-A-Soccer Tá O L e o R aqui Ele muda a câmera Nossa mãe do céu O jogo até tá na velocidade normal Foi só falar que o carrinho é lento Ver que o carrinho é lento Lançamento pra frente O A ele dá o carrinho O B que faz lançamento Nossa, chute de prima Lançamento com o B Batou nas costas do jogador Meu Deus Nossa, é um jogo que a jogabilidade também Deixa a desejar Goleiro sozinho Dá um chutão sozinho A máquina controla o goleiro Eu tô tentando chutar pro gol aqui Cadê minha zaga, gente? Que isso? Caramba, cadê minha zaga? É muito mais difícil do que parece É eu, hein Eu tô aqui tentando Nossa É bem Estranho o jogo Começar por aí Oh, meu Deus O que você poderia estar pensando? O B não troca de jogador O B tenta Nossa senhora O B tenta tomar a bola Sem dar carrinho É Tem momentos que o jogo é bem lento Belo carrinho O C não faz nada Olha lá Tô apertando o C O C não faz nada Chutar ao ar Cara, como é que eles fazem um jogo de futebol E o botão C eles não põem pra absolutamente nada Que loucura, mano Que loucura Que loucura Que na verdade Esse jogo aqui É a versão De seleção Nossa De um outro jogo de futebol Lançado para o Sega Saturn E é o mesmo jogo Praticamente É o mesmo jogo Mesmo jogo Que é o Euro 96 O mesmo jogo Bom, vamos tentar aqui novamente Há um segundo tempo, né? Essa área de bola vai ser dos Estados Unidos Mas vou te falar uma coisa, hein, gente Dá não Dá não Enfim Ou seja, tem a mesma jogabilidade do Euro 96 É o mesmo jogo Mesmos problemas A diferença é que esse é com o Seleção Vamos ver agora Eu não vou tocar a bola pra ninguém Eu vou invadir a área E tentar meter a bomba Vai, chuta Vai lá Nossa, que um gol aberto, gente Paciência Vai lá Vai lá Vai lá E aí Não, 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 não. A bola está em balas. Vendice. Está em balas para açação. Com o carrinho, agora eu vou partir. Vamos partir. Vamos partir. Vou botar essa câmera aqui, embora seja mais estranha. Mas dá a impressão que ao mudar a câmera, o jogo fica um pouco mais lento, dependendo da câmera. Pelo menos a impressão que eu tenho. É, mas isso aqui é melhor. Menos pior. Falta. Apenas que isso sobe. Quer dizer, é muito estranho, sabe, eles utilizarem... Deixa eu ver os outros botões aqui, o X, Y, Z, se faz alguma coisa que eu nem experimentei direito. Carrinho ao ar. Chute a gol também ao ar. Vamos ver. X, Y, Z. Aí faz alguma coisa que o Z. Não, tem nada. PT, o X, Y, Z também não fizeram nada. Como é que vocês fazem... Como é que os caras fazem um jogo de futebol e só aproveita praticamente dois botões? Gente. Gente. É muita preguiça na época, né? Bolaço. X, Y, Z. Vamos lá. Vamos lá. Não faz nada. Tô apertando aqui, ó. Nem o C. Meu Deus do céu. Um jogo triste. Olha lá. Tem que mirar na direção do gol, direcional e apertar o A. Ele não vai sozinho. Como é no FIFA, por exemplo. Nossa, bom do céu. Ele gostaria de ir para aquele jogo. E o gol está saindo de banho. Ou seja, essa é a versão com seleções do jogo da Euroliga em 96. É exatamente o mesmo jogo. Não muda nada. Então, no meu ataco, ele acabou. Quando dá 90 minutos cravado, ele acaba. É isso aí, meus amigos. Mas o jogo de futebol do Saga Sato também deixa a desejar um jogo que, sei lá, né? O que falar desse jogo? Tem muito o que falar, né? Viu a esportes? Viu a soque? Enfim. É difícil também de jogar. Jogabilidade bem complicada. Bom. Também é um jogo que eu não recomendo de futebol. Mas, quero saber de vocês. Já jogaram esse jogo? O que vocês acharam desse jogo de futebol para o Sato? Comentem aqui nos comentários desse vídeo. E lembre-se. Se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Saga Sato. Aproveitem e dê o like maneiro nesse vídeo. E redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima vida longa ao Saga Sato. Tchau.